Ah, Godzilla. Colecionar Godzilla. Sempre nos dividimos em quem compra NECA, quem compra SH Monster Arts, ou quem compra ambas. Mas será que não há uma terceira opção no mercado? Fala, gorizada. Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do de costume, não é um review. É mais um vídeo informativo, porque eu percebi que a galera tá curtindo muito colecionar Godzilla, principalmente por conta do último filme, né? Que é o Godzilla vs. Kong. Então, galera, em relação a Action Figures, o boneco, vou trazer pra vocês algumas informações do que comprar ou não. E uma opção bem legal e barata, que são os Vinicius. Só pra contextualizar a situação. A NECA perdeu o direito, os direitos, né, de tá fazendo Godzillas. Eles não vão mais produzir figuras Action Figures de Godzilla. Os últimos dois foram o 2003, que eu fiz o review aqui no canal, e o 89, que eu não cheguei a comprar. Mas assim, eles ainda vocês conseguem encontrar, num preço até acessível. Agora, as figuras anteriores, galera, tá bem raro. O pessoal tá cobrando bem caro. Isso quando não é bootleg, né? Ou seja, quando não é pirata. Então, a NECA acabou ficando inviável, porque as figuras estão bem difíceis de achar. E quando você acha, provavelmente é bootleg. Então, é um pouquinho complicado. A outra opção no mercado, temos os SH Monster Arts. Eu fiz o review de um pra vocês aqui, que foi o 2001. Eu vou deixar um card aí pra vocês se guiarem até esse review. E, cara, como eu comentei lá, SH Monster Arts é muito caro. Eu paguei R$700,00 naquela figura. Então, não é um preço nem um pouco, não é um valor nem um pouco acessível, tá? Então, a gente fica meio perdido mesmo. O que comprar, já que uma não existe mais, a outra é muito cara. E aí que entra os Vinicius da Bandai. Cara, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo que eu tenho de um vinil, que também é o GMK. E assim, é um pouquinho da história dos vinils. Eles não são tão baratinhos, eles custam aproximadamente R$32,00. E, galera, eles são figuras bem simples. Eles têm aproximadamente 5 ou 6 pontos de articulação no máximo. Como o próprio nome diz, eles são de vinil. Ou seja, eles são esse material mais mole, né? Só que, galera, eles são figuras bem básicas. Porém, como são Bandai, eles têm uma articulação muito... Articulação não. Eles têm uma escultura muito legal. Tá vendo? É tudo esculpido legalzinho. E, cara, lá no Japão eles são vendidos em tipo barraca. Eles são figuras bem simples. Mesmo tendo esse padrão de escultura bem legal. Como eles são de um material menos existente, né? Um material mais simples, mais barato. E possuem bem poucos pontos de articulações. Eles são bem simples. Aqui no Ocidente mesmo, que eles são um pouquinho mais carinhos, né? Esses R$32,00. Porém, duas coisas que são bacanas nessas figuras. Primeiro, acessibilidade. Cara, você encontra eles fácil na Big Vegetal Store, no eBay, na Tienda Mi. Porque cada filme, cada anime que lança com o tema Godzilla, a Bandai lança essas figurinhas. E eles são bem acessíveis. Eles não esgotam tão rápido. Você consegue achar bastante. Eles estão sempre sendo relançados. Então, é bacana, tá? Outra questão é que, embora eles sejam figuras simples lá no Japão, cara, eles têm, assim, um valor colecionável muito legal. Porque é uma linha bem antiga. Então, tem muita gente que coleciona vinil há muito tempo. Então, eles têm meio que esse paladar colecionável, digamos assim. Eles têm uma história por trás. Então, eles são bem colecionáveis, entendeu? Apesar de não serem figuras muito bem engenhosas, né? São figuras simples. Eles são muito colecionáveis. É o mesmo exemplo de quem coleciona G.I. Joe, que é uma franquia já norte-americana. Mas é o mesmo exemplo de uma figura, uma franquia que tem uma história por trás. Então, por isso que é legal. Eu admiro muito quem coleciona esses vinils, apesar de eles serem bem simples. E eles não deixam desejar, não, viu? Como vocês estão vendo, eu vou mostrar aqui. Mas a escultura dele é bem legal, galera. Deixa eu tirar aqui a câmera do tripé. Então, ó. Todas as escamas são esculpidas. As placas dorsais têm seus detalhes. Mas a pintura das garras dele do pé eu acho bem legal, cara. Olha esse fade. Muito bacana. Aqui o rosto dele. Isso é um overview. Então, eu não vou detalhar muito. Mas a figura é bem legal. Bem legal mesmo. Tá? Esse aqui é bem rarinho. Esse aqui eu não vejo muito por aí, não. Ele não foi relançado. Então, você não consegue comprar novo, só usado. Mas, assim, outras figuras e outros filmes, principalmente o do Godzilla 2019, você acha bem fácil. Outros Godzilla, outros vilões, né? Do Godzilla, você acha bem fácil por aí. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Vou terminando o vídeo. Espero que tenha sido bem informativo pra vocês. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixa um like. Deixa um comentário aí de qual franquia você gosta mais, né? Se você gosta mais da NECA. Se você gosta mais da SH Monster Arts. Só pra eu ter uma noção. E até o próximo review, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço.